E aí, galerinha! Aqui quem fala é o Engluan Gameplay. É, estou no Engluan Gameplay fazendo um parkour que ele vai... Pô, não, pode chamar isso aqui de sofrimento? Eu que acertei o combo nele, que ele derreteu. Cheguei feito... Eu vi. Ele foi deletado do jogo. Eu estou reparado. Eu vou repetir. Cadê? Aaaaah! Uma vez que tu acerta o combo. Qual é o combo? M1, Shift, V. Não, no caso M1... É, no caso dele ali eu tenho certeza na cabeça. Mas o combo completo é M1, Shift, direito V. Aí você mata, desintegra, galera. Desintegra qualquer um com 250 de life, ou seja, a maioria do jogo. Pegar na cabeça M1 é que você desintegra tanque, velho. O cara joga... Um cem de life. Você tem que acertar as estrelas do Genji. É. Uma vez. As três estrelas. Você usa as três estrelas. Dá o Shift e o V. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Porque a briga aqui é no fundo. Briga aqui é no fundo. Não sabe eles não. Ah não, é brincadeira. Ele acerta na cagada do cara, Beribinha. Vem, ele fica segurando. Olha que doente mental. Olha que doente mental. Não se segura por meio de não, porra. Ah, ele fica tipo... Ah, meu pai do céu. Quando você ver o Genji, porra. Você simplesmente chega lá, lá. Você tem que virar, velho. Você não vai acudir, tá ligado? Não vai ter isso. Mas, é. Predict, porra. Então, porra. Só não pega o Tec em cima. Então, porra. Olha o Maewa. Moishderu. 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 Quem que é? Eu estou preparado. Sai do campo de visão. O Maewa. O Maewa. O Maewa. I se acaira é velho. O Maewa. É bem melhor. Esse é o melhor mapa do tempo game. Só que se você perder o ponto também, você tá meio lascado, né? Olha o maior arco. Mochileiro. E aí, o cara vai me acertando na última chance pro cara de acertar. O cara vai me acertar, meu Deus do céu. É mil com shift gauge, é muita apelação, pô. É mil com shift gauge, é mais ou menos 120, 150 dan, pô. Eu uso ele pra matar o Ido, cara. Ela fica mirando paradinho, só vai na cabeça, trrrrr. Muito fácil. Falou, galera. Tava só beitando pra encher o saco. Não sei. Vem, vem, vem. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Peraí. Ai, cara. Tava só, tô comando, foi? Tava. Ah, de perto assim, mano. Não tem nem como errar, mano. Ai, ai, cagado, mano. GG é foda Tá entendendo o que tu não fez É malícia Saber baitar o cara Deixa o cara gastar bolha Fica na cabeça do cara Olha lá velho, o M1 Ele acertou o M1 seguido Só pra brincar Tá entendendo?